A sabedoria da natureza é incomparável e é imbatível. Quando a gente sai daqui que a gente vê, não, a gente morava no paraíso e não sabia, né? A cidade cresceu muito e aí junto com o crescimento vem os problemas sociais. Tem uma pobreza que, como eu disse para vocês, é da política, ela é econômica e social, mas tem uma riqueza humana, um material humano que é muito bom você trabalhar com eles. Nesse sentido, eu diria que nós temos valores que outras regiões não têm. Música 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 A gente vive aqui no município de Afuá, que é o último município ao norte do estado do Pará. O estado do Pará tem mais de 100 municípios e a ilha do Marajó, a ilha do Marajó, ela tem mais de 51 mil quilômetros quadrados e o município de Afuá, ele tem mais de 8 mil quilômetros quadrados. Afuá pela sua característica própria, né? É erguida sobre palafitas, mas principalmente nós temos muitas ruas armadas em concreto. Mas nós temos essa questão da lei que proibiu o veículo automotor para que se possa transitar nas nossas ruas. Para nós, a gente considera as nossas ruas, né? Muitos chamam de ponte, mas para nós são as nossas ruas, as nossas vias públicas. Música A história está viva. Quem tem a história de Afuá são as pessoas antigas que ainda viveram a história, né? Mas estão indo embora, naturalmente estão indo embora. Para mim, eu acho que eu já sou um patrimônio do município. Me dá um beijo. Me dá um cheiro. Me dá um cheiro. Me dá um cheiro. Me dá um cheiro. Um cheiro. Ô, Nuro. Quer? Quer café? Quer café? Quer café? Quer café? Me dá um cheiro aqui. Me dá um beijo. Joga um beijo. Eu sou paraense, Marajoara da Gema. Sou filho natural de Breves. Vim para cá aos 17 anos, já como profissional. Vim para montar uma serraria. E essa serraria, quando nós terminamos de montar, nós nos tornamos sócios. Meu pai se tornou sócio. Aí ficamos. Nós somos, eu sou de uma família de onze irmãos. Tendo sete homens e quatro mulheres. Eu vim para cá para o Fábio, que eu me separei do meu marido. Aí não deu mais certo. Ele teve onze filhos com ele. Aí vim aqui para o Fábio e vim... Eu, pelo menos, acho ruim porque eu não tenho onde eu morar, né? Eu tenho onde morar, que é junto com a minha mãe. Uma casa para mim morar, que meus filhos ainda não conseguiam a casa para mim morar. Aí a minha filha tem outra aí, que ela está grávida, ela. Na nossa região, essa cultura familiar, ela é insuficiente. Por que que as meninas estão engravidando muito cedo? É um dado, né? Porque falta um pai, uma mãe, uma estrutura familiar que lhe dê aquilo que às vezes a rua dá, né? Se houvesse em casa um pai, uma mãe, uma família bem organizada, essas crianças não estariam na rua. Felizmente, eu tenho alunas, atualmente, na quinta série, eu tenho três alunas grávidas. Onze, doze e uma de quatorze anos. Então, é triste porque a gente perde, eles perdem a infância. Se ele não tiver uma base familiar, daqui com o tempo esse filho vai gerar outro filho cedo e vai ser criança, gerando crianças e perdendo essas oportunidades de viver a infância. A senhora teve quantos filhos? Nove. Nove filhos? Só que eu tenho um vivo. Eu teve quinze. Foi, quinze filhos. Se tivesse todos os quinze vivos, já era uma boa galera, né? Meus nove filhos que Deus me deu, graças a Deus, eu com sacrifício já criei tudo. Tô acabando de criar. Foi difícil. Foi difícil. Tem dia de sábado que a gente vem pra cá, se reuniu tudinho. A gente faz um almoço bom, a gente senta aqui na cozinha, mano. É uma alegria pra mim quando meus filhos estão todos perto de mim. Quantos netos da senhora tem? Ave Maria, eu nem confiro, eu tenho pra mais de vinte. É. Se você tem, acho que um ou dois filhos aqui, você um ou dois, três, acho que no máximo uns quatro, assim, você tem como dar atenção pra todos. Mas, você tendo vários filhos, como é que você vai conversar com o seu filho, vai conversar com a sua filha em dizer o que é certo e o que é errado? Tem pais que só contam os filhos à noite, quando vai dormir, vai lá e conta se estão todos lá. E aí, durante o dia, eles ficam pelas pontes, correndo pra lá e pra cá. Mas há, assim, questão de violência, né, com a criança. Tem sido combatido também o trabalho, a exploração do trabalho infantil. Também a questão da pedofilia, que não é muito falado, mas a gente sabe que existe, né? Eu me juntei quando ele tava com 13 anos. E ele tava com 45 anos, ele tava. Ele já tinha tido a primeira mulher dele, que a primeira mulher dele tem 10 de novo. Eu me via humilhada dele, me batia. Aí, às vezes, eu falava pros meninos, pros meus irmãos, e meus irmãos ficavam revoltados com ele. Aí, depois, se tornávamos a voltar de novo junto com ele, né? Eu me deixei mais quantas vezes com ele. Aí, eu ia embora pra casa da mamãe, chegava na casa da mamãe. Aí, a mamãe dizia, ó, se tu não voltar com ele, eu vou tirar tua orelha. Aí, eu voltava de novo com ele pra lá. E a pedofilia é muito grande aqui. Infelizmente. Aí, eu sempre falo isso pra eles. Vão pra casa de vocês, não fico na rua. Então, eu fico com medo, justamente, disso acontecer. Porque é dificuldade, paz, tem falta de oportunidade de emprego. Coloca os filhos pra trabalhar. Então, se alguém oferece dinheiro, felizmente, eles ficam abertos a esta opção. E vão colocar dessa forma. Mas, na verdade, é uma agressão, né? Se você entrar hoje numa casa de uma família foense, de um ribeirinho, você vai perceber que eles têm um sistema diferente. As casas, elas não têm divisórias. De quarto, sala, cozinha. É praticamente tudo aberto. Então, os filhos estão sempre ali junto com os pais. E é uma família grande, né? A média aqui é de oito, dez filhos por família. Então, eles acabam, né, estando sempre juntos ali. Sou amigo delegado, ele pratica jiu-jitsu aqui. De vez em quando a gente entra pra conversar, pergunto pra ele sobre alguns problemas, né? Se viajar por essas ilhas aqui próximas, ele fala que é muito isso. Filhos que são engravidados pelos pais, pelos avós, pelos tios. Felizmente, aqui no Amarajó, essa é uma realidade... É uma realidade daqui, uma realidade triste, infelizmente. Muitas vezes, a própria falta da presença da família, o acompanhamento familiar, né? Porque hoje, o que a gente sente? Porque muitas famílias transmitem, jogam essa responsabilidade, muitas vezes, pra própria escola, pra igreja, né? A escola, pra educar. E, na verdade, a função da escola é dar conhecimento, transmitir conhecimento. Devido à grande demanda, e o número de escola ainda não ser o suficiente na sede do município pra agregar essa demanda, nós acabamos tendo que algumas escolas trabalhar quatro turnos. Tem poucos professores pra muitos alunos, e são poucas aulas. Então, precisam de escolas, de professores, e principalmente de professores formados. Porque muitos não são formados. É uma cidade, vamos colocar, de interior, né? Então, tinha pessoas que eram do sítio, vieram pra cá. Aí, tem aquele atraso na idade escolar, né? Então, eu trabalho com crianças de idade normal, de onze anos, dez, né? Quinta série. Agora, na oitava, eu tenho aluno até de vinte e poucos anos, infelizmente, pelo atraso, mas, graças a Deus, estão na escola. Agora, também tem uma situação, né? Que prende eles na escola, que é chamada Bolsa Família, né? Que eles, se desistirem, vão perder. Se você for perceber, pela estrutura da cidade, nós já teríamos condições de ter um polo universitário. A maioria dos jovens que terminam o ensino médio, às vezes, permanece aqui. Primeiro, que pra fazer a universidade, teria que sair. E são poucas as famílias que têm condições de bancar um filho da fora. A maior quantidade de cursos que já vieram foi pra pedagogia mesmo, que é essa formação de pré a quarta série. E as pessoas, por falta mesmo, necessidade de trabalho, acabam optando. Aí tem muita queixa, os jovens, muitos não queriam fazer aquilo e tudo. Mas aí, como não tem opção, ele acaba recorrendo àquilo. E isso vai resultar no trabalho. Porque uma pessoa, por exemplo, que faz uma coisa sem tanta vontade, que vocês acham que não vai fazer um bom trabalho, lá na sala de aula. Eu tive um professor que ele, de um mês, um mês de aula, ele faltava metade. E quando ele ia, a nossa avaliação era a avaliação do primeiro, a primeira avaliação era a nossa quarta. Então, nós nunca aprendemos algo a mais. E era professor de geografia. Aí eu sinto falta de assuntos novos. Aqui não tem trabalho no Afuá. O Afuá, sempre a gente diz que o Afuá é um pouco largado, devido... os adolescentes não têm onde trabalhar como aprendiz. É muito difícil aqui no Afuá. Aqui só tem a prefeitura e a Emapa. São esses dois lugares. E aqui... e os comerciantes. Só que eles não dão emprego para adolescentes para trabalhar como aprendiz. A Emapa só dá emprego para adulto. A prefeitura também. Nosso maior empregador aqui é a prefeitura, que tem em torno de dois mil funcionários. Quem não tem seu trabalho arranja um jeito para se tornar uma pessoa autônoma. Ele sai, ele vende a merenda, o salgadinho dele. O nosso município hoje, o nosso comércio, as nossas famílias, eles são ainda muito alienados à questão do emprego do poder público. Pela falta de empresas, pela falta de uma energia de qualidade que nós não temos. Então, se nós não temos uma energia de qualidade, uma água de qualidade, dificilmente as empresas vão se instalar aqui para que possa gerar emprego e renda para nossas famílias. Não tem saneamento. Todo esgoto fica sedimentado embaixo da cidade, que é feita de palafitas. Palafitas, um pouco modernizadas, já de concreto também em alguns lugares. A subida e descida da água, que é a cada seis horas, ela faz com que todos os detritos humanos e os lixos também, o lixo seja jogado tudo para a terra, embaixo da cidade. Volta para a água e essa água é captada também para o uso próprio da pessoa, consumir para banho, comida, beber e assim por diante. Isso acarreta muita diarreia, porque o tratamento da água não é suficiente para eliminar todos os detritos e a sujeira que vem junto com ela. A hepatite vem em segundo lugar e várias doenças decorrentes disso também. Vê-se de pele por causa da própria água também. Tudo acarreta a população. A questão do hospital aqui em Afuá é bem precária. Então assim, é emergência. Se precisar de emergência, você vai lá, eles dão uma injeção. Você, se for alguma coisa grave, eles encaminham para Macapá. Traumas, todos vão para Macapá. Complicações de saúde, todos vão para Macapá. Que também não tem uma estrutura muito boa decorrente à política também. Deixa muito a desejar também. Hoje na cidade de Afuá existem já bastante recursos, o que não tem nos ribeirinhos. Tem comunidades que ficam daqui a uma hora, duas horas de distância. Onde eles não têm recurso nenhum, nem na área da saúde. Sabe assim, bem precário a questão da educação principalmente. Algo que muito me chamou a atenção em ver várias comunidades que não têm escola. Às vezes tem um posto de saúde, mas não tem medicamento. Então realmente assim, há uma diferença bastante grande, né? Das pessoas que moram no interior e as pessoas que moram aqui em Afuá. A vida no interior, para quem mora, nasceu no interior, naqueles trabalhos, a gente diz que é melhor pelo ponto. Na cidade até a água se compra, entendeu? Aqui no interior não. Se acabou o gás, por exemplo, pega o teçado, uma machadinha, corta uma hora, faz a lenda e você almoça ou janta de qualquer maneira. Mesmo como marceneiro, como carpinteiro, de todo jeito nunca me desliguei do interior. Porque aqui eu sempre encontrei as soluções. Aqui a gente tem a fruta, tem a fartura, tem o caju, tem a goiaba, tem a manga, tem o açaí, tem tudo. Lá no sítio eu colocava meu anzol no casco, ia pescar, puxava um peixe. E aqui eu não tenho para onde sair, né? Por que eu vivo preso aqui. Eu já quero voltar para o sítio de novo. Aí o meu marido diz, agora não. Tu queria vir para a cidade, agora tu tem que aguentar. Diga, ah, não. Nós temos porco, peru, picote, galinha, pato, de cada coisa tem um pouco. Dizer que aí é uma coisa muito, se torna muito bom. Porque aí tem o ovo, tem a criação, tem uma galinha gorda, tem o que quiser. Aí vai resolver. Quer comer uma galinha? Tem a galinha gorda. As comunidades, a prefeitura chega com seus serviços através de ações itinerantes, né? Busca atender na parte da saúde com técnicos de enfermagem. Pelo menos nós temos hoje em torno de 34 postos médicos na zona rural. E as nossas escolas. Cada comunidade tem uma escola, tem cada regional. Nós temos hoje 24 regionais. Existe um polo regional, onde é uma escola mais estruturada, algumas até com laboratórios de informática. No interior, dificilmente a gente, quando vai trabalhar, pega uma turma de uma única série. Geralmente são três, quatro séries ao mesmo tempo. Dentro de uma única sala, você que é professor de pré, a quarta série, tem que dar um jeito de conseguir dominar todas essas crianças de níveis diferentes, séries diferentes, para poder ver se dá para realizar algum trabalho e que no final do ano dê algum resultado, né? Porque é difícil. Eu não consigo entender porque um pedaço de terra dessa aqui, com tanta riqueza, com tanta coisa e entra. Ele tem uma receita muito boa hoje. Para um interior desse, eu acho que é uma receita cabível. E deveria estar melhor o aspecto da cidade. Mas, infelizmente, chamo a desejar e eu nada posso fazer, né? Verba vem, né? Verba vem, né? Vejo falar. Verba vem. Não sei para onde eu olho. De dez anos mais ou menos para cá, houve assim um grande êxodo, né, rural. Ou seja, o pessoal do interior migrando para a cidade. Com isso, a cidade cresceu muito, né? E trouxe com isso, trouxe um outro problema social. Porque não tem emprego para todo esse pessoal que está vindo do interior. Então, as pessoas ficam, vêm para cá, constroem umas casas bem simples, pequenas. Mas eles não têm emprego. Olha, se tivesse um trabalho, eu trabalhava em casa de família. Mas só que a gente percura aqui na UFAR, não tem? O progresso, para mim, significa uma vida mais digna. Uma vida, mostrar e proporcionar ao povo condições melhores de trabalho, de sobrevivência, uma melhor educação, ter saúde de qualidade, né? Ser assistido pelos programas realmente que o governo possa desenvolver. A gente chegar até o Ribeirinho com a melhor condição e dar a ele o que ele realmente necessita. Isso significa, para mim, em torno disso. É ter realmente qualidade de vida, estrutura para trabalhar. Porque o povo não precisa somente de benefícios como Bolsa Família e outros. Mas precisa, principalmente, do trabalho. Ele tendo trabalho, certamente, ele tem tudo na casa dele, né? Mas, principalmente, como oferecer ao seu filho o pão de cada dia. Eu penso assim, o meu sonho, assim, era de um filho meu, sabe? Chegar onde eu queria, né? Que eu sei que eu não posso, não podia pagar os estudos desde lá fora. Mas a minha vontade, o meu sonho era isso. Fazer para elas aquilo que eu não teve oportunidade. Eu tenho um sonho de ter uma casa para morar. É o sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho. Eu já disse que eu tenho um sonho de perseguir a minha casa tudo no piso. Tudo em loja rotada. É meu sonho. Aí o meu filho queria. Mas, mamãe, mas como que nós vamos poder fazer uma casa para a senhora assim? Eu digo, meu filho, mais um dia. A gente não perca a esperança, que um dia sai. Deus quiser. Eu, particularmente, eu queria montar a minha casa da juventude, que é lá no Capimarinho. Quero fazer uma sede grande, que Deus, Nossa Senhora, vai me ajudar. Para me pôr, eu digo, os adolescentes mais... Os mais rebeldes. Eu sempre digo. Que assim, na realidade, o que precisa, eu sempre digo, é uma conversa. É um apoio. É o eu te seguro na mão. Eu te levo comigo. É isso que precisa. Porque, na realidade, aqui não existe isso. Mas não é por isso que a gente vai dizer, poxa, tá desse jeito, já tá numa situação muito estragada e a gente não vai fazer nada. A gente se esforça com as nossas limitações para tentar mudar essa história. Eu faço sempre isso para eles. Eu me vejo dessa maneira, vendendo sonhos para eles. Eu espero que eles persigam nesse caminho do bem. Eles são realmente uns filhos para mim. Eu cresço longe da minha família. Meus sobrinhos que eu criei. E do meu filho. Então assim, eles matam essa necessidade. Então eu faço tudo que eu posso por eles. Eu gosto de uma frase de Paulo, né? O apóstolo Paulo, que ele diz assim. Depois já de um longo tempo de maturidade, né? Ele não era jovem, mas já com maturidade ele vai dizer assim. Eu estou plenamente acostumado a viver na pobreza e na riqueza, né? Na abundância e na necessidade. Eu acredito que quando você passa por muitas provações, você se adapta. Então o que eu percebo? O nosso povo, apesar de todas essas dificuldades que passa, ele aprendeu a ser feliz na carência. Mesmo diante de todas as dificuldades que elas vivem, mas elas são felizes. Se você pergunta para alguém, você quer ir embora? Quer ir morar? Ela fala, não. Elas tem vontade de conhecer, né? Por curiosidade, porque vê na televisão. Mas muitas delas preferem ficar aqui, gostam de morar aqui na cidade de Afuá, aqui nesse lugar. E também quero dizer para vocês que de coração isso aqui não é fingimento. Que eu amo isso aqui. Aqui é o meu lugar. Aqui eu gosto disso aqui. Deus diga. Afuá, para mim, é a minha terra, é o meu lugar, é a minha raiz. Viver as margens de Afuá é tudo. É muito bom viver aqui no Afuá. Desculpa. Eu amo essa minha terra. Eu amo esse lugar. Esse lugar, para mim, aqui é tudo. Eu sempre digo para minha mãe que eu nunca quero sair desse lugar. Eu podia sair dela assim para outra paragem, mas com muita saudade dela, né? Estou feliz, não monto o mundo, mas estou satisfeito, graças a Deus, né? Porque Deus está me dando essa vida. Está me dando a vida dos meus filhos. Estou muito feliz, graças a Deus. Se você perder o momento de ser feliz, dificilmente você vai conseguir. Você vai lutar muito para conseguir outra chance de ser feliz. E a sua felicidade, quem tem que fazer é você mesmo. commencement? . Tchau, tchau Tchau